Olá a todos, boa tarde. Está no ar mais um workshop da casa. Hoje vamos ajudar a construir um jogo tradicional em família. Com a aproximação do Dia do Pai, vamos aprender passo a passo de como criar o jogo 4 em linha. Um jogo criativo, divertido e desafiador para brincar em família. Portanto, temos um workshop especial Dia do Pai. Quem sabe, uma sugestão para oferecer ao pai ou até para proporcionar um momento em família. Qualquer questão relacionada de como se deve fazer este jogo podem ser feitas através das nossas redes sociais Instagram e Facebook. Nós respondemos na altura se for possível, senão mais tarde garantimos que todas as vossas perguntas tenham uma resposta da nossa parte. E para nos ensinar a construir este jogo, temos uma responsável pela oficina Casa Andante. Tem especialidade técnica de restauro, pintura de móveis e até colocação de papel de parede. têm a preocupação de, nos seus trabalhos, reutilizar materiais de forma a dar uma nova vida. E é uma presença que já é habitual nos nossos workshops da casa. Duas boas-vindas à Margarida Lopes. Olá. Olá, Margarida. Boa tarde. Olá, Rui. Boa tarde. Obrigada pela tua presença. Uma vez mais. Também agradeço imenso e cá estamos então para mais um, este especial Dia do Pai, não é? Temos aqui um jogo lindo. Eu vou dar um passo e vou já mostrar. Este é o jogo 4 em linhas que eu construí e que vou fazer aqui o passo a passo para lá em casa, em família, o pai com o filho, a mãe, o que seja, construir e desfrutarem depois. Portanto, este é uma réplica maior do jogo. Exatamente. Este é especial para exterior, jardim. Portanto, quem tem um jardim e quer fazer uso e depois de um almoço é uma brincadeira gira para toda a família, desde os mais pequenos aos maiores, visto que é um jogo fácil e divertido. Pronto. Foi este que eu construí e agora tenho aqui o passo a passo, também numa versão mais pequena, para quem não tem jardim, possa também usar dentro de casa o mesmo jogo. E também pelo espaço de trabalho tive que realmente fazer o mais pequeno, que é esse que vamos então fazer o passo a passo. Aqui qual é o primeiro passo? O que é que temos de pensar de início para desempenhar esta tarefa? Ok. Então é assim. O primeiro passo é realmente as madeiras, não é? É o material, a matéria-prima que nós vamos usar, tendo em conta que se tiverem, lá está aquela situação de terem madeiras em casa que já não usa e que possam realmente adaptar ao projeto, ótimo porque é bom sempre reciclar e reaproveitar os materiais, é o que eu faço sempre. Caso não, aqui o Lerro Almerlant tem aqui, portanto, à disposição vários tipos de madeiras. Eu aconselho realmente neste projeto, esta madeira foi a madeira contraplacada, que foi o que eu usei neste projeto maior e é o que eu vou usar no mais pequeno. Tendo em conta, Rui, que deparei-me também no meio do trabalho porque usei também MDF e é talvez um bocadinho mais fácil para trabalhar, portanto é uma opção também, dá para pintar e fica o mesmo trabalho e talvez mais fácil depois na execução do trabalho. Em qualquer dos tamanhos escolhidos, seja a versão maior ou a mais pequena? É o que quiser, portanto, se tiver MDF em casa que sobrou de um trabalho, pode, se não der para fazer o maior, faz o mais pequeno, mas portanto o projeto está disponível para qualquer tamanho. Até o primeiro passo, escolha da madeira? Pronto, a escolha da madeira e também a espessura. Convém que não seja uma espessura muito pequenina porque senão, o que é que acontece? Quando nós vamos fazer a furação, sobretudo no contraplacado, pode rachar e não corre bem. Portanto, convém que pelo menos tenha um centímetro ou dois, mas um centímetro é o quanto basta. De espessura. De espessura. Ok, está escolhida, as madeiras são estas que eu trabalhei e que eu tenho aqui para mostrar e vou pôr agora aqui e vamos avançar então com o projeto. Então, Rui, cá vamos nós. Primeiro passo que eu vou colocar isto a fazer é, sem dúvida, a escolha do tamanho que nós queremos para o trabalho, porque aí vai nos ditar toda a orientação do trabalho e toda a marcação do trabalho. Portanto, se quiser maior, penso até que está disponível já as medidas deste que eu construí. Vamos dizer que o maior? Exatamente. Se não quiserem, é só também reduzirem, tendo em conta que nós temos que ter sete casinhas, portanto, sete na horizontal e cinco na vertical. Cinco na vertical, sim. Este é mais ou menos a base do jogo, portanto, convém respeitar esta parte. E pronto, então, vamos começar. Ok, então, vamos a isso. Imagina que eu tenho, este foi o jogo que eu decidi fazer mais pequeno, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, então, se eu decidi este tamanho, eu tenho que, até vou começar aqui a falar já numa, que é importantíssimo, esta é a crâniana, portanto, é uma serra circular, que eu depois vou fazer aqui um exemplo de corte, que é esta que nos vai fazer, portanto, o nosso corte, dos nossos orifícios todos para o jogo. O que é que acontece? Eu tenho que trabalhar com duas medidas, tenho que trabalhar com uma medida que vai ser a que vai furar na base e tenho que trabalhar com uma medida de um centímetro acima, que é a que vai depois fazer das malhas para o jogo. Até este passo é de extrema importância. Este é importante, porquê? Porque quando eu vou definir este tamanho, eu já tenho que ter duas cortadas para eu poder fazer a minha marcação certa. A marcação é a parte mais importante da construção deste jogo. Isto porquê? Porque elas têm que bater todas muito direitinhas, porque senão não vai bater certo depois no trabalho. Portanto, esta parte, confesso que é a parte que a pessoa tem que fazer, tem que ter um mais paciência e isto vai nos ditar depois o passo a seguir, que é também muito importante, que é a furação. Portanto, são os dois passos, digamos que no trabalho, que requerem alguma atenção e calma, pronto. Porque depois todo o resto é a montagem, é a desfrutar de... Digamos que é um trabalho mais minucioso, o início, não é? É porque tem que bater tudo certo, ok? Pronto. Então, aqui eu, o que é que acontece? Eu fiz logo, decidi fazer esta medida e então fiz logo dois cortes. Fiz um corte aqui numa placa ao lado, que é para eu ter esta medida, ok? E a seguir pus mais um centímetro, portanto, ou seja, a craniana acima, uma tem cinco centímetros de diâmetro e a outra tem seis. Ok, é um centímetro de diferença de uma para a outra. Exatamente, eu vou explicar isto porquê, porque quando eu faço este primeiro furo, esta peça passa-me de um lado para o outro, não é? Esta vai ser guardada para um outro projeto, que eu tenho imensas destas, portanto, guarda-se, não se estraga. Exato, reutiliza-se. Exatamente, já tenho uns projetos para ela e então vou fazer uma maior. Esta depois é que vai ser a malha do jogo, ou seja, esta é que vai tapar o orifício, porque se não passava de um lado para o outro e não daria para jogarmos. Pronto, isto é importantíssimo, termos estas duas. Porquê? Porque é sobre estas duas que eu vou fazer a marcação depois do meu jogo, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar, tendo em conta que é composto, este painel é composto por duas guias laterais, que são estas que estão aqui. Isto está aqui em desenho, mas eu depois vou ter ali para exemplificar. Portanto, são duas guias que eu vou ter, que vou ter que pôr em cada parte para finalizar os painéis. E vou ter que usar também esta guia. Esta guia, o que é que ela vai fazer? Eu vou usar uma, duas, três, quatro, cinco, seis guias, do tamanho sempre da placa. Estas vão ser as guias que eu vou ter que usar para as fichas passarem direitinhas aqui, não se cruzarem e não passarem de um lado para o outro. Portanto, isto é importantíssimo. Acá está o outro passo também importante. É importante. Portanto, eu tenho que ter estas marcações todas muito certas, porque depois estas guias vão ter que ficar aqui, não é? E então, se elas ficarem um bocadinho tortas ou mal-medidas, o que é que acontece? Quando eu for meter a ficha, ela não vai para baixo ou fica a meio do jogo. Portanto, isto é importante. É realmente a marcação. Então, o que é que nós precisamos para a marcação? Precisamos de um lápis, precisamos de uma fita. Uma fita métrica. E precisamos de uma régua e um esquadro. Pronto. Precisamos de um espaço livre e precisamos fazer contas. E isso é o que vocês veem aqui. Eu já dividi tudo isto em 6,5 cm. Portanto, eu tenho que dar a 1 mm de cada lado, que é para a ficha ela passar, não bater. Sim, poder deslizar. Pronto. E então, eu vou dividir todo o espaço que eu tenho. e vou fazer, então, uma marcação até cá acima. E nesta marcação, eu vou depois dividir a meio. Portanto, ou seja, eu tenho aqui a régua, não é? E faço 1, 2, 3, 4, 5 furos. Mas nós podemos escolher os orificios que entendemos, não é? Não, tu tens que fazer todo o jogo. Com as 35? Com as 35, exato. Porque é, imagina, é o que eu tenho aqui, não é? Exatamente. E, entretanto, tens que fazer as marcações todas, de acordo com as fichas que tu tenhas, que tu vais cortar, que eu depois já vou exemplificar. Isto é importantíssimo, porque sem estas fichas tu não consegues... Porque eu, quando estou a construir o jogo, repara, eu tenho que ensaiar bastante. Não vou só fazer, mesmo depois das minhas medidas, eu vou pôr isto para baixo. O que é que acontece? Eu, quando eu coloco aqui, antes de eu colar e ajustar, depois eu vou explicar como é que é, eu tenho que ter a certeza que esta... que isto passa-me aqui bem. Portanto, estas são estas medidas certinhas que eu estou a falar e que peço mesmo que tenham algum cuidado, porque senão vai a placa, vão ter que arranjar outra placa e construir de novo. Pronto. Depois de fazer estas medidas, é fácil, eu tenho já os quadrados todos, só tenho que achar o meio. Portanto, é fácil, como uma régua e um esquadro, achamos o meio do quadrado. Isto porquê? Porque é no meio do quadrado que eu vou ter que usar, depois, uma broca de madeira. Portanto, cá para a resgadadora é um instrumento também que vai ser necessário neste trabalho. Portanto, é bastante importante. depois de eu ter todas as minhas marcações feitas... E qual é o diâmetro da broca que estás a utilizar? Esta é seis, seis minutos, sim. Isto porquê? Esta broca, no fundo, o que é que ela vai servir? Vai servir para fazer uma guia à furação que eu vou fazer com a craniana. Eu vou-te explicar o que é que eu quero dizer com isso. Pronto. Há uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Tu, quando começas a fazer este trabalho, vais usar duas placas. Vais usar uma placa que vai fazer a frente e vais usar uma placa que faz a parte de trás. Ok? Portanto, eu já tenho aqui duas placas. Muito importante é, quando tu começas este trabalho, tens que ajustar bem o tamanho das placas e apertares a placa uma à outra. Para quê? Para que elas estejam completamente alinhadas, para que todo o trabalho seja tanto da frente como de trás. Portanto, não há, por certo, vai um bocadinho para o lado, depois quando vais alinhar já fica tudo torto. E para aí tens a ajuda de um grampo? Aqui ponho um grampo, até ponho mais. Pronto. Eu aqui não tenho realmente muito espaço assim para fazer, mas eu normalmente ponho um em cima e um embaixo para ter a certeza que ele não oscila nada. E então, depois tu tens as duas placas, portanto, tens a certeza de que o teu trabalho vai ficar direitinho, tanto na parte de cima como na parte de baixo. já tens então decidido a tua marcação, já fizestes a tua divisão toda, ok? Com a regra e com o esquadro. Já achaste aqui o meio, ok? Este meio vai ser onde vamos fazer então a tal furação, que é realmente a parte, é a parte também mais delicada, digamos, do trabalho. quem nunca trabalhou não é nada complicado, trabalhar com uma craniana é uma serra circular, realmente tem que ser alguma calma e fazer devagarinho, porque é muito rápido, acaba por não correr às vezes muito bem, mas é super fácil, portanto, é um trabalho que se faz bem, só uma paciência, não é? Porque temos que fazer muitos furos, mas até é divertido, eu acho que em família vão se divertir bastante fazer este trabalho. Olha, é necessário lixar a superfície antes ou não? Não, é assim, é necessário tu fazeres o trabalho todo, e quando tens o trabalho todo cortado, porque vamos trabalhar com ripas, vamos trabalhar com outras madeiras, que vamos cortar com a caixa também e o serrote, quando tens o material todo eu normalmente primeiro corto tudo e depois então antes da montagem, eu já explico, é aí é que faço essa parte de preparação. Então no início não é necessário. No início temos que nos concentrar é com a marcação, temos que nos concentrar com a furação e depois então é que a montagem é que entra depois outros passos, que também são importantes, claro que os acabamentos também têm muito a ver com depois dar mais nas vistas a peça ou não. Ora bem, então, como eu estava a dizer, eu neste caso já tenho aqui então as minhas marcações todas. Este bocado aqui que tu estás a ver vai-me sobrar, ou seja, eu depois em bancada vou cortar este bocado, sai, portanto, ou seja, o meu trabalho é basicamente duas ripas que vou levar aqui e as guias aqui. Então, esta na extremidade sai. Sobrou-me. E vais reutilizar, não é? Não, esta já talvez não. Mas pronto, vou ter que cortar, não é? Porque ela não faz parte do jogo, porque senão chegava aqui e ficava-me um espaço maior. Portanto, aí lá está, as contas que nós fizermos, por isso é importante tu decidires o tamanho do teu trabalho para poderes depois fazer as marcações e ficar tudo certinho, porque tens de ter os tais sete por cinco. Pronto. Claro. Ok, então, isto, eu já fiz aqui uma amostra, portanto, já fiz aqui uma furação guia, as duas peças são importantes, elas estão juntas, porque quando eu vou fazer esta furação guia, que é a primeira furação que eu vou fazer, é pegar um... Esta furação foi a que tu referiste há pouco com a broca para madeira. É esta. Pronto. Tenho uma broca para madeira, eu aqui, neste caso, já tenho o meio, o centro do meu quadrado, onde vai passar a minha ficha. Tu vem assinalar a primeira antes de irmos furar, Por isso é que tu tens de caixar aqui o centro, não é? Exatamente. Porque senão depois furas um bocadinho mais para o lado, e depois não bate certo. Portanto, é importantíssimo, realmente, neste trabalho, é as marcações, a atenção das marcações e a furação. Isto é o mais importante, porque depois é o que nos vai editar ali o jogo, se vai funcionar ou não, não é? A partir do momento que já temos isto, é que temos que furar todos, ou seja, eu tenho que chegar aqui ao meio, não é? E pronto. Eu não vou furar para não te furar aqui a tua bancada, mas é assim, eu como tenho as duas placas, tui, muito assim, pronto, está por baixo. Eu como tenho as duas placas juntas, ou seja, eu estou a furar já as duas placas. Estás a perceber? Entrou numa, entrou na outra. É importante. Desimpedir aqui a nossa água. Boa. Esta furação tem que passar de um lado para o outro. E há uma coisa que eu quero explicar, sobretudo quando se está a trabalhar com contraplacado, é que pode acontecer, o contraplacado às vezes estala. Porque é uma madeirinha mais fina. Sim, é mais fina. Não se preocupem, porque estas partes que vão estalar, o que é que vai acontecer? Vão ficar para dentro. Portanto, ou seja, para fora, vamos passar uma mesma, depois um acabamento, não é? Não vai ficar só tudo mal. mas é o que vai ficar realmente por dentro. Mas é importantíssimo. Então não tem problema ficar... Não, não tem. No MDF, por exemplo, já não acontece isso. Lá está, porque é outro tipo de material. Este aqui, como é madeirinha, estala e faz isto. Mas passas uma lixa, também fica tudo bem. Não há problema. E esta furação, com esta broca, então sim, ela tem que ser feita em todos, 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 todos. é o passo logo, depois de fazer aqui, a nossa contagem, e tudo certinho, é fazer isto. É pegarmos nesta, e furamos as duas placas, de um lado ao outro. Para isso, aconselho, bem, se vão improvisar uma bancada em casa, foi o que eu fiz aqui. Fiz uma bancada, com dois barrotos, mais altos, para tu poderes fazer as furações, sobretudo, quando estivessem a trabalhar com esta, porque se não, vai bancada, vai tudo, tens de ter uma altura, e é mais seguro também. E é mais seguro, claro. Pronto, eu fiz aqui esta bancada, lá em casa também podem arranjar, qualquer coisa mais alta, e levar um bocadinho, e usar uns grampos. Já tens aí uns grampos também, à mostra? Sim, temos aqui em baixo. Os grampos, dá muito jeito, como viram, há vários tamanhos também, aqui disponíveis. Para este trabalho, não é preciso grampos muito grandes, portanto, este, este tamanho normal de grampo, é o suficiente, vais usar para as placas, e vais usar depois para fazer as furações. É importantíssimo que as furações sejam feitas com segurança, e presas, e bem seguras. Isto porquê? Porque eu vou explicar, a segurança é importante também, todos os trabalhos, nós vamos fazer um trabalho, temos que nos divertir, mas também temos que pensar que vai correr tudo bem, e a família vai se divertir, não é? Claro. E a segurança é importante, e esta broca, é assim, é uma broca, é uma serra circular, e corta, portanto, se por acaso, eu não tenho isto preso, e me sai, sei lá, pode-me acontecer, posso-me aleijar, e não convém, não é? Portanto, esta furação tem que ser segura, sempre, por isso eu montei esta bancada aqui. e eu vou agora só exemplificar aqui também esta parte, porque gostava muito de poder fazer mais, mas tendo em conta que não dá para fazer este projeto todo numa, em tão pouco tempo, não é? Vou explicar então aqui, e tu vais já ver, e as pessoas também vão ver que, pronto, esta é a parte que realmente, que eu estava a dizer que é importante, que é apertar, o grampo, o grampo, para fixar os painéis de madeira, não é? É assim, isto, quando nós estivermos a fazer isto, convém termos mesmo isto, aqui estamos com um espaço muito limitado, mas pronto, ele aqui também não vai fugir, então vamos mudar de broca, esta broca é tal que eu uso para fazer a furação de guia toda, a diâmetro 6, a diâmetro 6, a partir deste momento, esta broca já não faz mais falta nenhuma, então vamos usar esta graniana, Ora bem, nós temos aqui então as duas peças que eu te falei, as dois tamanhos, tu referiste no início, e aqui está, eu vou usar a mais pequena, que é esta, que é usada no painel, e depois numa placa à parte, vou ter que arranjar também uma placa com a mesma espessura, vou então furar 35 bolinhas destas, porque estas são as fichas, imagina, eu tenho aqui, tens de ter uma placa, e fazer esta furação toda, para teres as fichas, as fichas para o jogo, mas no painel, é a mais pequena, não trocar isso, porque isto é importante também, portanto, o painel tem que ser esta mais pequena, que é a que vai sair daqui, isto, podemos usar uma parafusadora sem fios, perfeitamente, estas cranianas, se quiseres até me podes passar, fui aí, para eu explicar também um bocadinho, que aqui nós temos disponíveis, aqui nós temos exemplo, sim, pronto, temos, temos vários, vários tamanhos, exato, temos vários tamanhos, é só vir aqui à loja, e só vão realmente, estas aqui, são tamanhos fixos, ou seja, se eu decidi fazer estes dois tamanhos, comprei estas duas, podemos comprar assim, só separadas, ou então, temos um formato, que por acaso, eu usei este, porquê? Porque ali, o diâmetro que eu precisava para ali, eu não encontrei em loja, estava esgotado nestas, então comprei estas, porque esta é uma forma, em que faz a mesma coisa, só que faz até aos 20 centímetros, de diâmetro, portanto, nós podemos acertar, até à medida que queremos, esta é uma parte, é nova também, que eu não conhecia, e temos estes conjuntinhos, também mais pequeninos, também à venda. Qualquer um destes, é uma hipótese, não é? Não é? Peço desculpa. E temos esta também, eu tenho que, o virado, peço desculpa. Está à vontade, Marguerite. Ora bem, e entretanto, já falei um bocadinho aqui, sobre a cranianas, que é importante, eu estou a ficar sem voz. Ora bem, então, essa é importante. No fundo, esta é a tarefa, que é mais importante, não é? É mais importante, é teres isso, e é teres a parafizadora sem fios. Mas podes respirar, Marguerite. Não, mas eu estou a ficar mesmo sem voz. Sem voz. Bem, então, vamos lá. Eu já tenho aqui, então, os meus guias, como eu tinha te dito, e aqui vou fazer, então, uma furação. O que é que é isto vai nos fazer? Este guia que nós fizemos aqui, é importante. Porquê? Porque eu vou, esta entrada, ela vai-me entrar aqui, Rui. Pronto. Vamos encaixar aqui lentamente, com calma, e vamos segurar a parafizadora, porque isto aqui faz alguma pressão, e então, vamos lentamente, para ela entrar na madeira, sem ser com muita força, porque não pode, estraga. Marguerite, deixe-me só dizer, se houver questões que queiram colocar, já sabem, tens uma vontade, através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que certamente estão a assistir, podem colocar as vossas dúvidas, que nós respondemos. Ora bem, Rui, então é assim, isto nós podemos colocar e tirar, não é? Embora, o importante é, tu teres realmente as duas placas bem presas, e o importante é, chegares mesmo até ao fim, e tirares logo as duas, as duas, as duas, e tem que segurar sempre, é importante aqui, esta parte da furação, porque, porque lá está, tens de ter uma certa pressão, e dominares a máquina, não é? E dessa forma, tu furas as duas placas ao mesmo tempo, não há necessidade de fazer a individual? mas sim, eu desta forma, pronto, já está aqui uma, agora, eu limpo isto por causa do pó, e continuo a furar a outra, e fica tudo direitinho, pronto, nós, ela realmente fica aqui dentro, temos que fazer uma coisa, que é pegar numa, dar aqui uma ajuda, porque isto não sai assim, então, até é divertido, os miúdos adoram estas rotelinhas, pronto, estás a ver, vens aqui, olha, já está, com a ajuda de uma chave fenda, consegue se retirar para a sua unha, tem que se tirar, até convém tirar a primeira, a primeira, porque senão ela começa a encher muito, pois custa a tirar, portanto, uma a uma, tira-se, guarda-se, este é tal, que não vai servir para nada, mas vai servir para mais alguma coisa, mais tarde, futuramente, e pronto, esta é a nossa furação, base, e depois, então, vamos ter que mudar, mais à frente, a broca maior, este é um processo que podes fazer no final, de construís tudo, fazes isto, é igual modo, a diferença é que a broca é maior, a partir do momento que tens a primeira, para fazeres a marcação, é o que tu precisas, depois podes fazer este trabalho, podes terminar depois no fim, pronto, e é este, no fundo, a crâniana, é no fundo, este, esta base, de trabalho, que se tem que ter cuidado, porque lá está, é importante, tem que ficar direitinha, o importante é realmente, as placas, ficarem completamente seguras, para que tudo isto, bem fixas, não é? fique tudo direitinho, pronto, é um trabalho que faz um bocadinho de pó, é normal, neste tipo de trabalho, barra-se, mas é divertido, é engraçado, eu acho, e então nós vamos, vamos fazendo, vamos fazendo, até acabar, quando acabarmos, só podemos parar, quando terminarmos realmente, de fazer toda a furação, a furação, não dá para parar a meia, e abrir, e não, é quando ela está fechada, é para, de princípio ao fim, pronto, começar e acabar, e então ela fica, assim, pronto, ou seja, aqui já furou as duas placas, eu tenho aqui, exato, em simultâneo, aqui não furou as duas, lá está, porque ainda iria furar, mas é, o processo é basicamente este, sim, mas dá para perceber bem, pronto, então lá está, aqui vou ter as tais guias, que eu vou colocar, que é o final do jogo, e aqui vão ser as nossas guias, pequenininhas, que vão ser as guias, para dividir o jogo, basicamente, o painel é este, pronto, e o que é que acontece, agora eu trouxe um já mais avançado, tem que ser, isto já é, é o passo a seguir, já é o passo a seguir, já furei tudo, exatamente, portanto, já tenho esta parte, que eu tinha falado, Rui, lá está, que lasca um bocadinho, que te sugeriste ficar para dentro, se não quisermos lixar, não, mas vamos lixar sempre, e pintar sempre, fica o trabalho mais perfeito, claro, e então, eu fiz esta versão, mais pequena, que é para vocês verem, as duas placas furadas, cá estão as duas, neste caso, Rui, portanto, isto é o interior da placa, não é? Exatamente, é a parte de dentro, estas guias que eu falei, estas guias que eu falei, que são importantes, porque são as guias, que nos vão definir aqui, esta entrada, que eu te falei do jogo, vamos a ver? A peça, o disco, é colocado em cima, e desliza? E a ficha vai caindo, e vai deslizando, portanto, agora, imagina, tu, se esta guia, tiver mal posta, se esta, tiver desviada, quando chegar aqui, a meter a peça, ela não entra, e lá está, depois fica, temos que tirar tudo, e voltar tudo ao princípio. Tem que ter uma questão, Margarida, quantas rodinhas, temos de fazer, na totalidade? 35, 35, não é? A não ser que queiram fazer, um jogo mais pequenino, também. Porque é essa hipótese, não é? Não temos de seguir, os 35. Não tem que seguir, agora é assim, quantos mais, mais hipótese tem da pessoa, estar ali a brincar e a jogar, não é? Mas, mas tem que se fazer, pronto, é realmente a parte, que eu acho, até bastante divertida, sinceramente, gosto de estar ali. Achas que 35, achas que não resulta, fazemos menos, menos que 35, sim, resulta, tens que ter sempre, pelo menos, 5 de altura, e 7, normalmente o jogo é assim, não é? Mas também, se for um jogo, assim, mais para miúdos, pode se adaptar, sim, é assim, o tamanho, no fundo, é o que a pessoa quiser, decidir fazer, não é? Este tamanho, é um tamanho, versão mais casa, é um tamanho que eu fiz, no fundo, porque eu não tenho um jardim, e quero uma coisa mais pequena, é mais caseirinha, mais para o inverno, e pronto, aqui está, realmente, as duas placas furadas, esta é tal guia, que eu te falei, tem de um lado e tem de outro, exatamente, tem de um lado e do outro, e tem as guias, então, do meio, o que é que acontece, o que é que eu vou usar aqui, eu vou ter que cortar estas ripas, são ripas de pinho, isto é de casquinha, eu vou ter que cortar estas ripas, deste tamanho exatamente, portanto, do tamanho que eu tiver escolhido o jogo, ou seja, desde o princípio ao fim, eu tenho que cortar, esta é pequena, que era do outro, aquele é mais pequeno que eu tinha ali, ao escolhermos o tamanho do jogo, ela tem de bater aqui, fazemos esse corte, exatamente, e tem de cortá-las, e então, o que é que eu tenho que fazer, eu tenho de cortar estas duas ripas, tenho de cortar estas peninas, e tenho de cortar uma ou outra no fundo, para fechar o jogo, ok, no fundo é a base do jogo, não é? A base do jogo, aqui neste, como é um formato maior, é esta ripa aqui, esta ripa, porque senão, as fichas vão caindo, não é? e às tantas, não consegue este jogo nenhum, é necessário, neste tamanho então, é mesmo necessário, fazer, eu meti aqui, uma dobradiça, eu depois no fim, vou fazer, exemplificar, mas só faço no fim, e então adaptei, como eu estava com alguma dificuldade, não havia também, os ímães, porque também se pode pôr um ímã, então peguei numa cavilha de madeira, peguei numa destas rodelas, furei esta, com cola, meti uma cavilha de madeira, e fiz de apoio, portanto, está resolvido, resolvi logo, comecei a pensar, o que é que eu vou fazer, o que é que não, resolvi o outro. Essa base do referir, isto tem as duas funções, permite segurar as fichas, e também libertar, quando termina o jogo, não é? ela neste momento, está a segurar, quando eu terminar, eu afasto um bocadinho, aqui nesta parte, que está presa, isto é uma dobradiça, eu levanto, e as fichas caem todas, para tu começares novamente a jogar, não é? E caem nessa base, que tu construíste aí em baixo, pode eventualmente cair alguma para o chão, mas também não faz mal nenhum. Sim, esta base, esta base que eu fiz aqui, que nesta, aqui não vou construir, porque não há necessidade, portanto, é uma base também, que o que é que ela vai ter no fundo, tem uma, tem uma ripa, e duas laterais, é como se fosse uma caixinha, é parafusada, tem uma coisa super simples também, para não complicar muito, é importante, realmente, neste jogo de exterior, para termos até para guardar as fichas, eu acho que faz falta esta base. A ideia é retirarmos dessa base, para colocar no jogo, não é? Exatamente, a pessoa está a jogar e vai tirando, e também não é isso, Rui, é que esta base, ajuda um bocadinho, a estruturar a peça toda, não é? Porque ela está aqui presa, portanto, faz aqui uma certa força, este, neste caso, é um pequenino, não tem grande estrutura, Sim, não há essa necessidade. Agora, isto para o jardim, com vento, convém que esteja com um pé justo, que já vamos falar também, depois do pé, porque eu tenho que falar, também, um bocadinho mais deste, porque este é o que está a sair, as medidas, não é? Mas pronto, mas então, o que é que nós vamos fazer? Vamos então colar, com cola branca, portanto, eu uso, normalmente, uso esta cola branca, de madeira, já temos o painel, todo solto, e vamos então colar, peça a peça, as nossas guias, ok? Ok, aqui o outro ladinho. Tem só aqui uma questão, quanto tempo demora, a fazer este projeto? Olha, é assim, Rui, eu tenho que ser sinceramente, que este projeto, eu, para mim, faz mais sentido, em família, fazerem por duas fases, ou três, não é? Porque senão, acaba por ser um bocado, intenso, porque, repara, só para fazer esta furação, requer algum tempo, e alguma calma, porque não é, se chegar ali, vamos furar, e tal, não é? Portanto, é assim, basicamente, diria que, assim, bem trabalhado, um dia, a família toda, um lixo, a outro, acho que sim, acho que não ia pintar. E já que foi feita esta questão, aproveito para te perguntar, que dificuldades é que nós temos, ao fazer este jogo, ao construir este jogo? É assim, eu considero que, a dificuldade maior aqui, talvez, seja a furação, com a crâniana, porque é realmente, a que dá mais trabalho, porque todo o resto, as medidas, a divisão, essa parte, é uma questão de fazermos contas, não é importante, não acho que não faz, assim, grande dificuldade. A furação, talvez, pronto, já tem que ser, ao pai, ou ao mãe mesmo, que trabalhe, mas seja alguém, que tenha algum controle, na professora. Até por uma questão de segurança, claro. uma questão de segurança de crianças, isso não é conveniente, não é? Depois, a parte da colagem, essa parte toda, acho que já podem, os mais pequenos, intervir. Daí ser um jogo que envolve toda a família, não é? A construção deste jogo, dá para fazer isso. Ora bem, nós quando tivermos aqui, todas estas ripas, que eu tenho aqui, de pinho, eu corto, tudo, não é? Porque isto tem de ser cortado, não é? Vamos ter tudo à medida, feito. Portanto, eu uso, toda a gente quase tem, uma serra de madeira e uma caixa de esquadria, que dá imenso jeito, aí faço as medidas e faço, estas são madeiras muito levezinhas também para cortar. Também é fácil o corte, não é? Por isso também, eu acho que estar a trabalhar com este tipo de madeiras, acaba por ser também mais fácil, no sentido de ser também mais fácil para cortes, porque repara, se fôssemos trabalhar com pinhos maciços, já era, já era, dá mais trabalho, portanto, se quisermos fazer. Ora bem, então aqui esta base, que eu fiz, é uma base que vai assentar na mesa, e neste caso, é uma base que já está a fazer de base sustento, que é esta. Portanto, eu não preciso construir esta base. Neste jogo mais pequeno? Neste jogo, o que eu quero mostrar aqui, realmente, é o quê? É a construção, a parte da marcação, é a parte da furação, e a parte desta montagem. Esta é, em comum a todos. depois, ou temos um pé fixo, que é este caso, ou então, passamos para aqui, que este foi feito um pé, uma guia, que digamos que esta guia que eu vou pôr aqui, daqui a um bocado já vamos fazer, eu vou pôr aqui e fechar, é esta que eu fechei aqui, só que esta vai terminar aqui, não é? Porque tem uma base. Esta vem cá de cima, e ao mesmo tempo já me faz, a guia vai fazer, fechar o jogo, fazer o remate do jogo, digamos, e vai fazer também de pé. Essa é uma das diferenças encontradas, entre o tamanho maior do jogo, e o outro mais pequeno. Também temos que ter madeiras maiores, não é? Temos que ter, para fazer este jogo, já temos que ter madeiras maiores. Então, aqui, corta-se duas ripas, portanto, nós, a partir do momento que temos este tabuleiro, temos as medidas todas, portanto, temos cortado, já sabemos que temos que cortar esta, com esta medida, de ponta a ponta, e já sabemos que o pé tem que começar lá de cima, até a altura que nós decidirmos, queremos a altura do jogo. Isto é importante, esta estrutura é importante, então, se é para o exterior, que tenha uma resistência, porque vai para fora, e vem o vento, e vem tudo, portanto, ele tem que estar, realmente, bem estruturado. Daí a base que tu referiste há pouco, não é? Daí a base que eu referi. Esta base, pode ser feita de várias maneiras. Eu simplifiquei, no sentido de ser uma base mais fácil também de construção, porque há uma outra base, mas já tem que ser com cortes a ângulos de 45, já temos que ter uma parafusadora para fazer um... Eu penso que para um jogo não precisamos de... Seja uma coisa tão técnica, e aqui funcionou bastante bem. Sim, é mais simples. É mais simples, e o que é que eu optei? Eu comecei a olhar e comecei a perceber. Eu tenho que ver que isto vai para a rua, portanto, tenho que ter aqui uma estrutura que aguente, não é? Base sólida. E então, tinha lá umas... Tinha umas cavilhas de madeira maciça. Por exemplo, agora tenho aqui esta, que também daria. E então, eu cortei as cavilhas da madeira. Cá está, reaproveitei-te o material. Aproveitei o material, sim. Aliás, é igual àquilo. E o que é que eu fiz? Eu aqui fiz só uma coisa que também não é muito difícil, que usei umas cavilhas no pé. Portanto, ou seja, eu tenho o pé do... Tenho o pé do... do jogo e ele, então, não me vai assentar só aqui. Portanto, eu usei... Mostra-me aí estas cavilhas de madeira que tu tens aqui, se a favor. Pronto. Então, usei estas cavilhas. Usei aqui neste pé, fiz a furação, meti duas cavilhas, meti cola branca e encaixei o pé. Ou seja, o pé ficou mesmo seguro. Ficam fixas com a cola branca. Pronto. Só que a cola branca não ficam assim tão fixas. Portanto, aqui convém realmente que seja uma estrutura sólida e resistente. Ok. Neste caso, como não temos pé, acabei por usar um pé mais largo que eu vou fazer de pé. Portanto, que é esta parte, no fundo, que acaba por ser o pé do meu jogo. Não é? E ao mesmo tempo, ele fecha aqui e já as fichas já não vão cair para lado nenhum. Aqui temos uma situação diferente, que é como é que nós tiramos as fichas. Exatamente. E como é que acontece neste tamanho de jogo? Pronto. Depois de ter isto tudo montado, já tenho isto tudo cego, convém também dizer que é por isso esta parte não... É um trabalho que convém de um dia para o outro, porque vamos ter colas para secar também, não é? Sim. Porque quando eu puser aqui colas nestas ripinhas, convém que elas estejam umas horas a secar sem mexer para elas ficarem direitinhas, porque isto tem que ficar mesmo direitinho com aquelas marcações que nós fizemos. Porque, caso contrário, depois, lá está, temos problemas. E no fim de estar seco é que vamos então fechar o jogo. Pronto, lá está. O jogo vai ser fechado. Esta é a parte que fica tipo uma sanduíche, não é? ela bate aqui neste... e faz aqui esta ranurazinha que é a espessura que nós precisamos para as fichas entrarem. Exatamente. E então aqui já temos também as nossas... já temos também as nossas guias cortadas, que é estas que eu estava a falar, portanto, que elas vão acompanhar a altura, ou seja, esta guia é a mesma que esta, só que esta faz de pé, não é? continua e faz o pé. Esta tem esta base, não é? Mas esta é a guia que nos vai fechar o trabalho. Claro. Portanto, isto também é importante. Tem aqui uma questão, Margarida. O jogo tem 35 fichas, qual a sequência das fichas para um jogo mais pequeno? Portanto, é dividir a meio. Pois. Agora, tem que ter sempre 4, linha 4, não é? Sim, daí é 4 em linha. Tem que ter sempre a linha 4, porque senão não dá para fazer pelo menos este jogo. Agora, então, vou fechar o jogo e vou... Ah, era isto. Eu quero a profissadora. Ah, uma coisa importante que é sobre o acabamento. Nós, quando acabamos de fazer esta parte da furação toda, vocês vão reparar que vão precisar mesmo de lixar todos estes orifíciozinhos porque isto fica tudo... É até mesmo necessário lixar, não é? Não, é mesmo necessário lixar e também é necessário lixar estas peças, porque isto é... Há trabalho para toda a gente lá em casa. Para os mais pequenos podem lixar. A tarefa é dividida por todos. Pois, porque isto é lá que está, não é? Tem algum tempo, não é assim a correr, porque senão depois fica tudo a aleijar nas mãos e a... Porque a intenção é mesmo envolver a família. Exatamente. Elas têm que ter todas lixadinhas. Agora, eu pessoalmente acho que para finalizar o trabalho eu vou... Como eu vou fechar isto, vou colar e vou fechar, convém que eu pinte antes de eu fazer este trabalho. Pronto, eu ia-te fazer essa questão. Ia-me fazer essa questão. Eu pensei que tu fosses falar mais à frente. Não, porque... Quando é que pintamos as peças do jogo? Depois de lixares, já estás na fase de cortares tudo. Já estás na fase de montares, antes de montares tens que lixar e tens que pintar. Portanto, ou seja, a montagem no fundo vai ser a última coisa que nós vamos fazer, não é? Então, depois de lixar deveríamos pintar. Depois de lixar temos que pintar mesmo porque depois vamos fechar o jogo. Eu, a partir do momento que eu vou fechar este jogo, não me vai dar jeito de estar aqui com o pincel, a dar as voltas, vai escorrer tinta, vai ficar tudo péssimo. Pois, não é nada prático. Não é nada prático. E que tipo tinta que tu aconselhas? Para madeira, esmalte, certamente. Sim, é assim. O acabamento depois também é um bocado relativo, é o que a pessoa gostar mais. Sim, a pessoa pode ser com brilho, sem brilho, eu aqui neste quis dar estas cores todas, acho que fica o giro, é para um jardim, fica divertido, acho que a cor aqui neste jogo para mim faz mais sentido. Mas se a pessoa quiser dar uma velatura na peça toda, ficar com um tom de madeira e usar só as cores nas duas, tem que ter duas cores diferentes, não é para o jogo? É possível, não é? É dar uma velatura. Sim, sim, há quem goste mais, eu dava agora aqui uma velatura e depois escolhi a duas cores para o jogo. Esse acabamento já fica um bocadinho também ao gosto de cada pessoa lá em casa. Uma velatura mais indicada para o exterior, para o interior, um verniz. A velatura, assim, a velatura que aqui há vários tipos de velaturas, a velatura que eu escolhi para aqui é uma de exterior, portanto, ou seja, é uma velatura que está preparada para apanhar sol e claro que isto não é uma peça que vai estar à chuva porque obviamente que não pode ser, mas tem resistência para estar no exterior. portanto, ela faz já a coloração digamos, da peça em termos de cor e também faz o acabamento já com o verniz, portanto, dá-se só uma velatura e já está os dois em um. A tinta... É precisamente a questão que chegou, que tinta se pode utilizar para ficar no exterior? É precisamente isto que estamos a falar? Pronto, a tinta para o exterior, nós temos a tinta de madeira, portanto, estas tintas que nós temos, elas dão para o exterior, é som de interior mas dão para o exterior, porquê? Porque nós podemos lhe fazer um acabamento com um verniz para o exterior. Se nós vamos usar a peça muito tempo ao sol, então podemos dar um verniz à base aquoso também, compatível com as tintas, mas que possa apanhar sol e não se estraga. Sim, temos que prolongar o tempo de vida da peça. Exatamente, quanto mais protegermos a peça em termos de acabamento, mais ela vai durar, até porque as madeiras não são assim tão fortes, não é? Chuva, por exemplo, não aconselho, não é? Mas o sol, se tiver um bom verniz, pode estar lá o verão todo, não tem problema. Dentro de casa, pode-se dar um acabamento com uma tinta interior de madeira e se quiser dar uma cera, dá um acabamento de cera ou se quiser dar um acabamento de verniz. Cera também? Também possível? Sim, podes dar uma cera, podes usar uma tinta e fazer um acabamento com a cera. Até te digo que a cera aqui funciona bem porque ajuda a deslizar mais o próprio, aqui estes orifícios. Aliás, eu naquele, eu naquele ali meti um bocado de cera aqui dentro. Porquê? Porque a cera ajuda também a madeira a ficar mais hidratada e flui muito mais o jogo. E permite que quando coloquemos as fichas... Pronto. Então é assim, nós temos que ter em conta que a partir do momento que temos esta parte que é o nosso núcleo de montagem é isto, não é? Temos então lixa feita e pintura feita. Deixamos secar isso tudo e então passamos à montagem. Pronto. A montagem então é fácil. Depois já temos esta parte, juntamos esta para fechar e agora vou pôr aqui uma brocazinha. Só colocar-te aqui uma questão enquanto tu preparas. qual a melhor lixa para este trabalho? Ah, sim, por acaso é bem porque assim, a primeira lixa que nós vamos dar convém que seja uma lixa bastante grossa porque ela vai logo dar ali aqueles... Convém sempre utilizar uma mais grossa e até mais fina. E no final dá uma mais fina. Mesmo depois no acabamento da pintura eu aconselho sempre a dar uma uma lixa fininha entre... Porque a pintura normalmente nunca fica com uma de mão. Vai sempre duas de mãos, não é? Deixar secar e deixar secar a peça. Passamos uma lixazinha sobretudo aqui as fichas como é que elas se tu se tocares nela vês estão hidratadas portanto fica... E então aqui vou fechar Rui, vou pedir só a tua ajuda se me segura ali desse lado. Lá está, esta sanduíche também tem que estar certa. Aqui eu fiz três furinhos que elas vão... Os parafusos ainda não tinha falado deles mas vamos ter sempre que usar uns parafusinhos fininhos não muito grossos para fixar. Quantos é que utilizaste? Três, não é? Eu utilizei três aqui. Neste caso seriam seis três de um lado e três do outro. Exato e podes fazer uma coisa se tu quiseres que foi o que eu fiz aqui fazes com que os parafusos entrem mesmo na madeira porque esta madeira é muito mole portanto dá para fazer isso e depois ainda vou falar pronto Ora bem Rui como vês ele está parafusado entrou e agora eu tenho estas massas isto é tudo para ficar mais perfeitinho não é? Isto é betume para madeiras é um betume também que há aqui à venda há é para madeiras há branco há cor de pinho portanto há o betume que a pessoa quiser então vamos pegar vamos tapar isto porque isto depois fica feio não é? Exato depois no final este se tiver tudo mais perfeito é mais bonito não estar a ver aqui os parafusos à amostra deixa secar passa-se uma lixa lá está portanto este trabalho é tudo feito escolheste uma pasta do tom da madeira esta por acaso é branca ok também pode ser branca ainda não decidi como é que eu vou fazer este mas em princípio é para pintar se fosse por exemplo para fazerem acabamento com madeira dava-lhe um tom de pinho logo para não estar a pôr o branco portanto isto são massas fáceis também secagem também relativamente fácil sim existem várias coisas que podem ficar mais próximo do tom da madeira pronto passando uma lixazinha e depois com a pintura fica completamente disfarçado e não ficas com os parafusos porque eu acho que também não fica muito bonito sim sim portanto as massas também é importante termos aplica-se com a espátula com uma espátula fininha portanto o parafuso entra mesmo no orifício da madeirinha e depois cobrimos depois da pintura não se nota nada sim esse passo é simples de fazer é isto usa-se muito no processo das madeiras para disfarçar então basicamente nós temos aqui o nosso jogo montado como vês o que é que eu agora vou fazer tenho aqui as peças isto é importante aquela parte que eu estava a falar de orientação porque ele tem que bater todo certinho ou seja e desliza sem nenhuma dificuldade e desliza e tapa-te o orifício percebes porque imagina pronto ele aqui estás a ver portanto ou seja esta furação é tal furação que eu falo que ela tem que ser muito certa as guias também têm que ser muito certas porque essas guias no fundo elas têm que estar sempre porque têm que tapar os orifícios todos portanto por isso nós também fazemos o corte com uma crâniana maior para podermos fazer isto porque se eu fosse usar aquelas que eu tirei daqui estás a ver ela não dá ela passa-me de um lado para o outro não serve mesmo para nada tu referiste no início do workshop é a diferença de um centímetro de uma para a outra não é? é entre uma vou tirar esta agora aqui por cima e aquelas também entre esta que é feita na base esta tem que ter ou seja elas no fundo esta tem que ficar tapada esta tem que tapar esta portanto esta tem que tapar esta que é para ficar com este efeito porque é a mesma coisa que esta olha vamos a ver esta sai do painel e esta aqui é que eu fiz para fazer as malhas de jogo portanto é importantíssimo neste contexto todo deste jogo é realmente estas duas medidas portanto que tem que ser certas e tem que ser furadas certas e é a base do jogo depois a montagem o pé ou seja o que a pessoa quiser pode inventar um bocadinho também não é? porque isto também é giro é as pessoas criarem um bocadinho é ser criativo olha Rui eu ontem ou anteontem estava com dificuldade por causa disto aqui porque fui à loja não havia ímãs e comecei a pensar vou pôr o que é mais e depois comecei a pensar e disse olha tens que improvisar uma cavilha e aqui e pronto estamos a ver isto também é importante eu acho que é engraçado estes projetos não são aqueles projetos todos muito certos são projetos para uma criação podem até fazer coisas diferentes em termos desde que a base e permite também serem personalizados não é? a pintura e tudo desde que a base de construção é que tem que ser muito certa que é as marcações e as furações essas realmente considero que é o que tem que bater mesmo tudo igual seja para maior seja para mais pequeno portanto a escala que escolher obedece sempre esse critério de marcação direitinha depois todo o resto o pé a forma da pintura portanto isso depois cabe um bocadinho também a todos eu acabei aqui por neste jogo cá em cima não se vê mas acabei por fazer um acabamento mais perfeito pronto tu vais olhando também depois para o teu trabalho e depois dividimos as peças para serem pintadas não é? porque depois no fundo cada jogador escolhe uma cor exato tens que ter sempre duas cores tens que ter realmente se optares por construir uma hora que é este caso aqui obedece realmente a que haja mesmo uma estrutura porque é uma peça que vai estar e que as pessoas vão estar ali a tocar mais e tem que estar realmente mais segura eu acho considero que aqui para além da furação tudo que eu falei o pé o pé é importante aqui porque eu inicialmente neste projeto tinha começado com um outro pé e depois cheguei à conclusão de que não estava muito satisfeita e então pensei não eu vou ter que pensar e então olha aproveitei realmente uns blocos de pinho maciço porque já são pesados porque o pé tem que ter um certo peso esta nossa caixinha acaba também por fazer estrutura portanto neste caso neste caso porque é o modelo que tu sugeres para exterior é neste caso é agora é assim podemos fazer este modelo em ponto pequeno dá mais trabalho porque é tudo e considero que não há necessidade porque este já é uma medida em que nós vamos estar a jantar ou assim podemos ter isto em qualquer lado e não precisamos de fazer grande pé porque o pé que eu fiz é já mais largo usei também os restos de ripas que eu tinha lá está fiz aproveitamento de tudo exatamente o que me sobrou dali usei para aqui repara o material todo que dali foi saltando eu acabei por usar para aqui acabas por reutilizar todos os materiais o que é ótimo e se quisesse ainda podia pegar naquelas bolinhas e fazer uns mais pequenos portanto as bolinhas que vão sobrando posso ir fazendo outros jogos mais pequenos e naquela base tu utilizaste duas cores não é que é para distinguir e identificar nesta base da pintura sim achei graça porque lá está esta é a parte das criativas de cada um que pode fazer ou não aqui eu acabei por dividir porque cada um tem a sua base de jogo tu ficas aqui eu fico ali não há confusões e ficam então as cores separadas para não estar tudo confuso um tira daqui outro tira ali acho que este ficou muito engraçado pelo menos eu acho considero e é prático e quando estiver no chão para nós estarmos a jogar é bastante prático tem uma altura boa também porque esta altura também convém não ficar muito alto porque se tivermos mais os mais pequeninos também querem jogar e depois temos de estar a segurá-los portanto está uma altura ela agora está aqui claro está muito alto isso é um jogo tradicional que já vem de geração para geração e continua é verdade é verdade e eu acho que agora para o dia do pai eu acho que é de construírem porque não dá só para um dia dá para o ano todo e é divertido e é uma coisa que fica anos e anos não é? porque este jogo já vem como tu dizes já há muitos anos eram em plástico até nós jogámos em plástico e pronto e é assim em termos de material o que é que eu considero para além das madeiras as ferramentas que nós precisamos mesmo é uma parafusadora sem fios e então a situação das cranianas que também podem adquirir logo só duas o tamanho que quiserem ou então comprar aquela que eu falei há um bocado que dá para fazer vários tamanhos pronto esta não é? exatamente essa e a outra também essa aí portanto elas dão para crescer uma mais uma mais em conta que outra não é? uma mais profissional que outra mas dá para crescer e para diminuir se quiserem eu gosto de trabalhar com estas sinceramente gosto mais de trabalhar com estas acho que eu tenho na minha oficina tenho várias e tenho estes tamanhos esses são os passos fundamentais o resto é com a nossa criatividade escolhemos as cores escolhemos o tipo de jogo se queremos maior se queremos mais pequeno isso é até se quiserem ainda podem fazer um bocadinho mais pequeno desde que tenho um, dois, três, quatro, cinco mas é assim porque eu estou-te a falar mais pequeno é porque as cranianas vão até a um espaço ainda muito mais pequeno portanto nós temos um diâmetro penso que de dois ou seja permite fazer as peças mais pequenas umas fichinhas muito pequeninas portanto isto tudo encurta agora é assim o princípio do jogo convinha que tivesse estes orifícios por norma é o que é mas podemos é trabalhar com cranianas muito pequenininhas portanto podemos fazer as furacõezinhas pequenininhas e faço também e fica uma coisa mini mesmo eu provavelmente o que me sobrou das outras já tenho aí um ou outro pedido as pessoas têm estado a gostar muito desta ideia e vou aproveitar portanto e é só arranjar mais umas madeirinhas e encurtar um bocadinho o jogo e vamos à obra não é? porque isto também é assim as pessoas têm mesmo que se propor e fazer não é? também não é para começar e depois estar ali uma semana a tentar começar e acabar sim um ou dois dias eu acho considero que dá para fazer a família toda dá para fazer o jogo não é muito complicado como tu viste e toda a gente realmente pode parecer no início que é não é não é muito foi o que eu disse mesmo os passos importantes repito mais já estou a repetir mas é realmente é importante essa parte da marcação mas todo o resto pois é tranquilo é uma construção fácil e também não tem muita mão de obra digamos técnica de maneira que eu acho que olha espero que lá em casa façam muitos joguinhos e mandem fotografias gostava de fazer certamente resta-me a agradecer Margarida já estamos a terminar o nosso workshop uma vez mais muito obrigado pelas tuas dicas pelas tuas sugestões faz um trabalho magnífico aliás quero também agradecer pelo cenário que fizeste para o nosso workshop com a imagem do pai está muito bonita obrigado obrigada também eu espero lá em casa também terem gostado e que façam realmente alguns trabalhos que são sugeridos aqui pela loja e pelos workshops que acho que vale a pena ok muito obrigado Margarida até uma próxima oportunidade obrigada quanto assim que nos esteve a acompanhar também o nosso muito obrigado já sabe que marcamos encontro no próximo sábado no próximo sábado iremos festejar o dia da agricultura com um workshop crio a minha horta urbana sustentável espero por si à mesma hora às 15 horas já sabe que este workshop fica disponível de imediato na nossa página do facebook e mais tarde nas nossas plataformas digitais no site no facebook e também no youtube na rua Merlã de Portugal muito obrigado pela sua companhia até ao próximo sábado uma boa tarde tchau